E agora sim eu vou receber uma convidada maravilhosa que é a Maria Rita. Menina, venha pra cá! E pararam agora? Agora foi, agora é maneiro. Você tá tão bonita, menina. São seus olhos. Não são, menina. E eu tô notando que você tem uma tatuagem. Tá exibida, ela tá pedindo... Faz tempo essa tatuagem? Não, essa é a mais recente. É? É. Uou, o quê? Opa! É isso? É um microfonão daqueles... É, faltam alguns detalhes. Falta o pedestal, com o cabo. Falta algumas seções pra acabar. Eu tenho duas borboletas aqui no braço, grandonas. É? Bem coloridas. Assim é legal. Você tem mais estrelinhas? É, eu tenho. Mas é novidade também, né? Essa já tem algum... Não sei se da última vez que eu estive aqui eu já estava com... Não, acho que não. Com essas aqui, eu acho que não mesmo. Essa já tem o tempo. Essa aqui é uma letra... Chinesa. Que quer dizer o quê? Luz. Não enganaram você, não. Não, não, não. Eu fui e olhei vários, vários... Não, que letra finista. Isso quer dizer amor. Não, não. E aí você vai mandar ver, não é bem assim. Não é exatamente a mesma coisa. Como é que é... Agora tem aqui o... O famoso LP, chamado vinil, mas... Vinil, é. Nasceu chamando LP. Tá voltando... Com força, né? Com força? Tá, tá voltando. Olha. E aí a gente fez uma graça de lançar esse novo disco também em LP. Olha aí. Obrigado. Imagina. Eu agradeço. Você gosta mais o som do CD ou o som do LP, do vinil? Tem, tem. Eu acho que são mundos bem distintos, né? Mas eu prefiro... Eu sou meio antiga, eu prefiro o LP. Aquela... Aquela... Aquele que fica aquela sujeirinha ali. Eu acho... Um charme. Um charme, é. Eu acho que você não gosta, não. Não, eu gosto, mas eu prefiro o som do CD. Porque o cara leva anos para conseguir um som puro e tal. E aí o pessoal... Hum... É, tem essa também. Não dá para ouvir a agulha. É. Aí criaram uma mágica lá nos computadores, enfim. Que acrescenta o barulho da agulha para quem... É, não é. Tem disco que dá aqui, que tem. Bom, é como computador. Eu tenho um softwarezinho que você coloca e o computador fica com som de máquina de escrever antiga. É mesmo. Plim. É, tem um plim. Tem tudo. Porque são coisas que ficam até inconscientes da gente, né? Porque marca muito. Mas você, quando nasceu, já não havia mais vinil. Vivi, eu só havia vinil. E cassete. Ah, cassete. Cassete. Que fim levou o cassete? Eu não sei. Não, quem pode responder essa pergunta? Eu diria o nome manifestado. Não, e o Bira... O Bira acompanhou tudo isso. O Bira é do tempo do disco mudo ainda. Então, ele sabe do que está falando. Qual é a história com a canção A História de Lili Brown? Essa música eu coloquei no disco, eu venho cantando A História de Lili Brown desde 2004. Eu participei de um evento corporativo que me pediram que cantasse canções do Chico Buarque. Eu estava com a gravidez avançada e fazendo turnê do primeiro disco, não tive condições de fazer um monte, como eu gostaria. Eles falaram, não, uma só já está bom. Aí eu fui escolher essa. Coloquei A História de Lili Brown no repertório. Uma só já está bom? É, foi o que eles disseram, se contentaram com um pouquinho. Bom, está certo. Está bom, está valendo, né? E eu me dei bem que acabei podendo trabalhar com essa música. O disco, o Grande Circo Místico, é um dos discos que eu mais... que eu me peguei apaixonada pela primeira vez, assim, ainda adolescente. E tem várias músicas desse disco que me... Eu já tinha gravado uma, que foi gravada pelo Gilberto Gil no disco, e agora brinquei com essa ainda. Vamos ouvir uma palhinha? Ah, Marinho, que medo. Está aqui com a turma toda. Então, meu deus minhão. Me apresenta, qual eu conheço. No piano, teclado, Tiago Costa. Certo. No contrabaixo, Silvinho Mazuca e na bateria, Cuca Teixeira. O Mazuca toca o verdadeiro contrabaixo, né? Não é? Ao contrário do Bira, que é preguiçoso, toca... toca aquele sentado. E você sabe que tem um elétrico que toca em pé, né? Que é todo vazadinho e tal. E eu queria dar um de presente para o Bira. Mas ele não tem trava, né? Não tem... Como é que chama? Trave ou trava? Traste. Traste. Não tem traste. E o Bira só gosta de traste. Sem o traste, ele fica meio perdido. Aí ele falou para mim o seguinte... Não, esse aí é muito bonito, mas é só para a música cubana. Por quê? Você sabia disso? Por quê? Ele falou, não, porque tem música cubana e música do Cubacho, que é o que ele toca... que toca qualquer coisa. Tudo mentira, tudo preguiça de ficar treinando sem traste. Mas vamos ouvir, vamos ouvir, chega de falar bobagem. Ai, meu Deus. Vamos ouvir aí a história de Lili Brown. Fica à vontade. Como no romance, o homem dos seus sonhos e a paz, eu não cansei. Era mais um, só que no romance, pois seus olhos me chuparam, foi tudo. Ele me comia com aqueles olhos e com a minha fotografia. Eu disse, diz, e de close em close, foi tanto a pose e até só me fez. E voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando ruim. Minha visão foi desde então ficando ruim. Desde então ficando ruim. Maria Rita. Você sabe que é claro, é impossível te olhar e não lembrar da sua mãe, que foi muito minha amiga, porque a gente chegou a fazer temporada juntos no Rio, ela no teatro, eu no outro, a gente depois saía para jantar. Mas o que, para mim, marcou muito é que existia um empresário chamado Valdomiro Saad, que o pessoal todo aí deve se lembrar do Valdomiro, e que ele armou um show em que eu começava fazendo um show de humor e a Elis, depois do show, entrava e fazia um show, quer dizer, era uma coisa dupla. A gente não se cruzava em cena, porque eram duas coisas totalmente separadas. Mas a gente viajava junto e fez um monte desses shows por aí e é uma coisa que me emociona muito quando eu me lembro disso. Era comecinho, comecinho da carreira da sua mãe, já era famosa, mas ainda não era o estrondo que se tornou depois. E tem uma coisa que eu fico muito emocionado também, é que ela me chamou para tocar bongô na Record, eu estava na plateia, e ela estava fazendo o 2, se eu não me engano, era o 2 na Bossa, e era o disco número 2, e tinha um tema lá que pedia um bongô. Ela falou, Jô, você está com um bongô aí, que era super espontâneo, né? Estou, então vem aqui, vem tocar nessa faixa. E eu, que era completamente irresponsável, aceitei. Então está lá na faixa do disco, que eu nunca me lembro, o nome é Cruz de Sal, Cruz de... Cruz de Cinza, Cruz de Sal, é isso, o nome da faixa. E me trouxeram uma moça que eu entrevistei aqui, que estava lançando um site de música popular, me trouxe de presente, que eu nem tinha o CD. E aí eu fiquei numa emoção doida, e que era bem a Elis, porque ela era super espontânea, né? Ô, Jô, você está com aquele bongô aí? E eu, na hora, estou. Então vem, vamos usar esse número aqui, está pedindo bongô. Então são coisas que, quando eu olho para você, vem tudo junto, assim, que nem um flash, né? Você fez, vem de uma temporada na Europa, como é que foi a temporada? Eu fiquei um pouco emocionada com a história, desculpa. Ô, meu irmão, eu também estou. Desculpa, estou trocado, porque eu estou trocado no assunto, então. Obrigada por me contar. Isso faz isso. Mais uma. Obrigada. Isso aqui é um bom e preparado. Olha, lencinho, tipo, olha, que espécie, está charme puro, hein? É. Não é à toa, não. Meu Deus, obrigada. Imagina, o que é isso? Desculpa. Mas eu acho ótimo isso. Se você se emocionar, eu acho maravilhoso. E falando da turnê pela Europa... A gente fez uma microtemporada, né? A gente passou, a gente fez Montreux, depois passamos por Paris, e aí fizemos Lisboa e Porto. Não, Porto e... Lisboa e Porto. Porto e Cascais, obrigada. Ah, Porto e Cascais. Foi, o festival em Cascais, ventava, fazia um frio, uma coisa assustadora. Eu tentava me segurar, eu cantava com as pernas abertas, assim, tentando me segurar para não voar. Até a garrafinha d'água, saiu voando. Era o ar livre. O Tiago tentando botar a mão, fazendo um efeito no teclado, a mão não ia, assim, foi uma coisa... Deve ter colocado de luba, botar uma luba de lã. Sei, não, foi um frio danado, uma ventaninha do cão, mas foi muito bacana. E a Montreux foi no festival? Foi o festival de Montreux. Foi o festival de jazz de Montreux, mas que acaba sendo muito abrangente, né? Não é só o jazz, jazz típico. Tudo entra na categoria. O teu repertório entra na mesma categoria, porque eu acho que o que conta lá é a música ter um swing, ter um balanço, né? Foi uma noite bacana, porque a gente fez, a gente fechou a noite, lá tem uma noite de música brasileira, né? E a gente acabou ficando um dia a mais, tivemos a oportunidade de assistir um show da Natalie Cole. E foi um divertimento danado, que a gente sempre vai super na correria, mas dessa vez calhou de a gente ficar um dia a mais ou outro. Então foi, o show em si foi bacana. Falando nesse negócio do... foi relax e tal, deu tempo de fazer outras coisas. O que aconteceu com você em Portugal, no Oceanário de Lisboa? Ah, meu Deus. Eu estava, mas tem alguns anos, meu filho Timone Pouquim, então tenho seis anos. Eu estava, o último dia de uma temporada que eu fiz por lá também, era livre, e eu aproveitei para ver o Oceanário, que é incrível o Oceanário de Lisboa. São cinco andares, é gigantesco, tem cada andar representando um oceano. Uma zona do oceano. Uma zona, justamente. Lindo, super limpo, organizado, enfim, um escândalo. Na saída, eu vi duas garotas, assim, se cutucando, apontando, falando. Falei, bom, não há de ser comigo, né? Segui a minha vida. Estava saindo do Oceanário, vi as duas. Correria danada, uma gritaria do cão, se atropelando uma outra. Falei, calma, 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 com meu filho aqui, né? Calma, calma, aquela coisa. Dá um autógrafo, eu, sim, claro, com prazer. Fui, eu estava para assinar meu nome, uma delas vira, uma delas vira e fala, Adriana Calcanhoto, não é? Eu, ah, não, não sou Adriana Calcanhoto. Serve? A outra cantora, a amiga dela, deu um tatão, quase saíram no braço as duas depois. Mas a outra acertou. O quê? A outra deu um papo, que vergonha, estavam fazendo passar coisa feia, as coisas que se façam, mas ela foi tão espontânea. A Adriana Calcanhoto não é. A Adriana, o cabelo curtinho e o cabeludo, tudo bem, passou. Foi bom. Tinha uma cantora, uma cantora que já morreu, infelizmente, chamada Tuca, que era, pô, os marcos, é turma toda aí, deve ter conhecido. E ela era gorda. E uma vez na rua também me chamaram. Não é Tuca, não é Tuca? Acontece. Você devia ter dado o autógrafo com a Adriana. Achei que a Adriana não fosse gostar muito. Achei melhor, não. Não, imagina. Eu fiquei muito sem graça, não. Eu fiquei completamente sem reação. Eu tomei um susto. Eu fiquei... Claro. Eu só falei, não... A Adriana é Calcanhoto, não é? Aí você devia falar... Eu sou Alcione, amarela. Pronto. A nossa casa é tal. Eu vou pedir mais uma palhinha pra matar meu coração. Podemos? Opa. Explorar bem. É, obrigada. Olha quem chegou pra matar meu coração Que não imaginou sair do chão E hipnotizou, me lançou seu olhar Fez tudo pra matar meu coração Não acreditou, não me ligou E foi salva-se ao mar Diga, espelho meu Por que que eu não sei Sim, 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 sim Maria Rita Maria Rita, você teve uma intoxicação alimentar violenta recentemente? Foi, recentemente Eu tava em Fortaleza, fazendo show em Fortaleza E ia pra Salvador Pra fazer um show na Concha Acústica E algo que eu comi no hotel depois do show Foi devastador Eu fiquei muito mal mesmo Não deu nem pra fazer o outro? O médico não... Eu fiquei mal Eu não gosto de cancelar show A minha equipe que trabalha comigo Não, evidente, claro que não Eu fiquei mal Aí o médico não... As quatro horas que era o início da minha passagem de som Eu ainda tava internada Que abaixa a pressão, tudo, soro É E o que que você comeu? Só pra gente ter uma... Vai não pedir isso Não, até... Tipo, quase um serviço público, né? Prestem atenção A descrição do sanduíche que eu comi depois Era uma, veio uma outra coisa E tinha maionese Não descrito no caso, né? Porque eu não tava descrito E eu não sabia que tinha maionese Não, porque às vezes chega na dúvida Eu tive uma intoxicação alimentar Que até hoje eu não sei Se foi devido a um cachorro quente Com purê de batata Com repolho Vendido em frente ao estádio do Pacaembu Ou se foi uma maçã assada Que eu comi no dia seguinte Eu não sei o que que causou Essa intoxicação Não, mas eu tô brincando A piada, né? A azeitona da empadinha fez aquele mal É, é Mas você sabe que às vezes é difícil identificar Porque o bichinho pode ficar Ou não Porque às vezes fica incubado ali até uma semana Pois é, mas o médico falou que pela rapidez que foi Só pode ter sido Só poderia ter sido Pelo Do que que você comeu Não é aquela, né? Não é isso, aquilo, aquilo Pelo que eu descrevi, ele falou Só pela rapidez, só pode ter sido O tal O tal da maionese Atenção, atenção Cuidado com as maioneses É, não A maionese realmente é Desagradável Mortal Mas a gente vai repor o show agora Posso fazer essa propagandinha? Deve, deve Dia 30, Salvador Eu volto pra ficar E olha, dia 4 e 5 de novembro No Citibank Hall aqui em São Paulo Dia 11 no Citibank Hall no Rio de Janeiro E depois retorna pro Citibank Hall aqui em São Paulo Dias 12 e 13 Parabéns Bastante, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar Ó, eu quero te dar o meu livro Eba! Eu tô dando... É, por favor Eu já venho lendo a respeito Algumas coisas aqui ali Anúncio Eu já tava super curiosa Tá aqui Super obrigada Maria Rita, um beijo Obrigado, meu Daqui a pouco a gente volta